Cinco presos morreram dentro do maior complexo penitenciário do Maranhão. O motim começou com uma briga entre os detentos. Tudo começou ontem de manhã com uma briga entre os presos, depois que 18 detentos foram transferidos de um outro presídio para a penitenciária de Pedrinhas. 40 detentos de uma facção criminosa rival invadiram as celas onde esses presos estavam. Houve confronto, três presos foram mortos, outros dois ficaram feridos e foram levados para um hospital. Um agente penitenciário também foi socorrido. Ainda pela manhã, o batalhão de choque conseguiu controlar a situação, mas o clima voltou a ficar tenso à noite, quando outros dois presos foram assassinados, totalizando cinco mortes num único dia. Alex Barbosa, para a Globo News.